Vamos então para mais uma curtinha da Silvia. E é o seguinte, nesse momento eu estou em Calgary, no Canadá, atravessando a Ponte da Paz. E nessa situação eu me deparei com o seguinte, o comprimento dessa ponte é de 428 pés, só que essa medida não é algo comum para a gente. Eu quero saber o comprimento em metros. E aí eu vou compartilhar com você como que a Siri me ajudou nessa situação. E você vai fazer o seguinte, o comando mágico seguido, 428 pés são quantos metros? E rapidamente a Siri converteu para mim. Então essa é mais uma dica para você utilizar a Siri no seu dia-a-dia para converter medidas. Por hoje é só e até a próxima. 428 pés são quantos metros? O resultado é 130,45 metros.